A número legal, o Senhor é a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 28ª sessão extraordinária, 1ª sessão legislativa, 17ª legislatura em 28 de novembro de 2017, com início após o termo da sessão ordinária. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. O presidente da casa, o vereador Eduardo Soltur, encerrou a sessão ordinária, logo depois abriu os trabalhos da sessão extraordinária e suspendeu por 5 minutos para que os vereadores possam conversar e providenciar alguns pareceres dos projetos que ainda não foram concluídos. Na sessão ordinária, os vereadores limparam a pauta. Foram 4 requerimentos votados no grande expediente e, na ordem do dia, todos os 4 projetos que estavam previstos, já em segunda discussão, foram também aprovados pelos vereadores e agora seguem para a sanção ou veto do prefeito. Entre esses projetos, há aquele que foi feito em conjunto pelos vereadores Rafa Zamprone, Geraldo Celestino e também doutor Alexandre Dentista, que cria o Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros. A expectativa, então, é que daqui a pouquinho comece, de fato, a sessão extraordinária e os vereadores votem 4 projetos. Um deles é o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar um financiamento com o BNDES no valor máximo de R$ 96,6 milhões. E a gente continua, então, a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, para o senhor João Barbosa. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero, senhor presidente, nesse momento, convocar a comissão de trânsito e transporte. Convoca o vereador Geraldo Celestino e o professor... Para aparecer... Para aparecer... Projeto... Item 1º, item 1º. Item 1º, na Associação de Comissões. Registrado, vereador. Pela ordem, vereadora Sandra. Eu convoco a comissão para analisar o item 1º. Reunião extraordinária para o item 1º, para aparecer. Registrado, vereadora. Pela ordem, vereador Marcelo Seminório. Para convocar os membros da comissão de Constituição e Justiça para se reunir na sala das comissões para aparecer no item 1º da pauta. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, doutor Alexandre Dentista. Gostaria de convocar uma reunião extraordinária da comissão de saúde para nós definirmos o item 1º. Registrado, vereador. Obrigado. Informe que o item 1º está sem parecer. O item 2º... Pela ordem, vereador Moreira. Sou outra pessoa. Está aqui, olha. Está chegando, presidente. Moreira, pede a palavra pela ordem. Está lá, do lado de lá. Está perdido, está perdido. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Moreira. Concordo, reunião extraordinária para a comissão de segurança pública para analisar o item 1º. Registrado, vereador. Informe que o item 2 está sem parecer. O item 3 está sem parecer. Item 4. Senhor secretário, para a leitura. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5794 de 17. autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a oferecer garantias. Prefeitura. Em discussão, o projeto de emenda. Peço a palavra, senhor. Pela ordem. Peço a palavra para discutir o projeto. Projeto e emenda. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Trata-se do item 4º da presente ordem do dia, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Sr. Presidente, eu, colegas vereadores, mesa diretiva, as pessoas que nos assistem pelo TV Câmara, pela internet, galeria presente, eu não estou aqui neste exato momento para influenciar e quem sou eu? Eu sou um aprendiz como todos nesta casa e como um ser humano também, continuamos aprendiz. Só que, estudando, como a gente tem que fazer de praxe, para não pairar dúvida, àquele que estudou e ao plenário, eu quero dizer à vossa excelência que este projeto do BNDES, que trata dessa autorização ao Poder Executivo, em seu artigo 5º, para que fique bem claro, o chefe do Executivo fica autorizado a abrir, por decreto, veja bem, não é por lei, mas sim por decreto, créditos especiais ou suplementares no orçamento vigente, à época da contratação e da liberação de recursos, até o limite fixado no artigo 1º, de modo a atender as receitas e despesas provenientes da operação a ser contratada. Qual a operação? Aqui não consta qual a operação, mas não é o caso. E, caso necessário, promover alterações na lei de diretrizes orçamentárias e planos plurianuais vigentes. É um artigo que, para este vereador, não fica bem claro. Eu queria entendê-lo, compreender melhor, mas não consegui. Primeiro, o que eu entendo aqui é que não precisa da Câmara, para autorizar o Executivo, a abrir créditos especiais ou suplementares por decreto. Simplesmente, o prefeito baixa por decreto e a Câmara não há necessidade de falar nesse processo. Ele fala o quê? Do artigo 1º. O que diz o artigo 1º? O artigo 1º fala do montante, do montante que o Poder Executivo ficará autorizado a contratar junto ao BNDES. O valor é de R$ 96,6 milhões, observadas disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito. As normas e condições específicas aprovadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento para a operação. Na realidade, em síntese, não tem muito o que se discutir, que são cinco artigos, mas a minha preocupação é que esta Casa está dando ao Al-Qaeda, o chefe do Poder Executivo local, através da sua assessoria, não sei se foi através da Fazenda Municipal que foi elaborado esse projeto, nós acabamos dando tudo por decreto, autorizamos aqui ele remenajar tudo por decreto, não precisando mais desta Casa. E a preocupação maior é o que eu disse aos colegas vereadores e continuo dizendo, reiterando, é a questão desse artigo 5º, que além por decreto e caso necessário promover alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e planos plurianuais vigentes. Então, nós não sabemos para que finalidade esta contratação. Para a infraestrutura talvez não seja, para a informática também acredito que não seja, enfim, aqui não está especificado, mas são 96 milhões e 600 mil reais, que nós vamos autorizar de uma só vez, e o prefeito, daí por dentro, o chefe do Executivo, é lógico que através da sua assessoria, no caso, através da Secretaria da Fazenda Municipal, vai promover isso, tudo através, por decreto, e esperamos que seja bem investido. Mas fica um alerta esta Casa. Tenho dito, Sr. Presidente. Pela ordem, o vereador Edmilson Souza. Sr. Presidente, eu gostaria de discutir... Com a palavra. Este projeto é de autoria do Executivo Municipal, que trata de autorizar o Poder Executivo a contratar uma dívida de 96 milhões de reais. Eu gostaria primeiro dizer que, antes de emitir a minha opinião, eu votarei favoravelmente pela justificativa que o prefeito colocou aqui, que trata-se da questão do PEMAT, que é o Plano de Modernização Administrativa e Tributária. Mas gostaria de deixar claro que é um tipo de atitude que não condiz com a linha que o governo tem adotado de argumentação de uma cidade endividada e de uma cidade que precisa resolver os problemas das dívidas herdadas. Eu nunca vi combater dívida herdada fazendo mais dívida, vereadores. Então, ou seja, são mais 96 milhões de reais que serão aportados ao orçamento municipal. E, diga-se de passagem, mais uma vez o projeto veio para cá daquele jeito. Na verdade, é obrigatório que você coloque de forma clara qual é a garantia que o BNDES vai ter em caso de não pagamento da dívida. Então, por isso que a Comissão de Finanças e Orçamento elaborou aqui uma mudança do artigo 2º, colocando as garantias e registrando estas garantias, entre outras receitas, na cota-parte do município relativo ao ICMS. Na verdade, nós já nos acostumamos, os projetos do Executivo virem para esta casa, desta forma, sempre faltando alguma coisa, sempre não completo. E nós acabamos aqui tendo uma dificuldade de discuti-los por conta disso. Não vou entrar aqui no mérito do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, mas ela é autora aqui da mudança de uma emenda, alterando o texto do artigo 2º. Mas eu gostaria de deixar registrado a nossa posição aqui. Primeiro, é comum os governos contratarem este tipo de empréstimo. Neste período que estive como vereador, algumas vezes nós autorizamos. Só não é comum, na lógica que trabalha o atual governo, resolver problema de dívida, contratando mais dívida. É o sujeito que está no cheque especial, aí ele vai recorrer a um outro banco, abrir uma outra conta para se endividar no cheque especial. Ou seja, a linha que o governo tem adotado é que a dívida é praticamente impagável, que não tem condição nenhuma de se pagar essa dívida. O que a gente tem visto é, tanto no caso da CND, como no caso do acordo com a Sabesp, são propostas de mais endividamento para a cidade. E neste caso específico, com aporte de recursos da ordem de 90 milhões de reais. Dizer também que, estranhamente, eu estive aqui na audiência de Finanças e Orçamento, e ouvindo atentamente o secretário de Finanças, ele comunicou como uma grande vitória ter pago este ano somente precatórios na ordem de 100 milhões de reais. Ou seja, os precatórios pagos são maiores do que o que está sendo emprestado. Então, ou seja, os juros aqui é muito mais alto. Aqui, o tipo de empréstimo que está sendo feito é muito mais arriscado. Não defendo aqui que não se pague precatórios, mas o volume de precatórios que estão sendo pagos pela Prefeitura pode ser que comprometa outros setores importantes. Eu acho que, inclusive, este vereador aprovou aqui no plenário um requerimento de informação, porque eu quero saber a lista de quem está, quem já recebeu, os credores que receberam esses precatórios. Quem foram os sortudos privilegiados numa crise dessa que conseguiram receber uma ordem de 100 milhões de reais somente no ano de 2017? Esse é um questionamento que vai voltar para casa e talvez a gente tenha algumas surpresas sobre a lista que virá a esta casa e eu vou fazer questão assim de chegar, socializar para todos os vereadores. Obrigado, seu presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Arsantz. Para discutir, seu presidente. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, caros colegas, nós estamos aqui para enfrentar a votação de um projeto de lei encaminhado pelo chefe do Executivo que propõe contrair aproximadamente 100 milhões de reais de empréstimos do BNDES. Eu penso que nós temos que analisar a questão com bastante frieza e reconhecer que se faz necessário esse tipo de investimento. Eu digo investimento porque por mais que pareça uma dívida, mas na verdade o intuito do financiamento é de grande valia, porque isso não foi feito nos governos recentes, onde se buscará com esse recurso do BNDES aperfeiçoar, melhorar, trabalhar na eficiência da arrecadação tributária do município de Guarulhos. É aquilo que esse vereador já vem falando há algum tempo. precisa investir em melhorias, em condições de trabalho e não simplesmente por si só aumentar a carga tributária. Então o projeto é muito bom, é muito interessante, até porque o município terá uma carência de dois anos para começar a pagar o BNDES. Só depois de 24 meses que começará a pagar. Então, na verdade, é uma espécie de antecipação de receita que vem de encontro às necessidades da cidade que precisa aperfeiçoar, melhorar a arrecadação tributária. A única questão que nos preocupa, dá para se desprezar, mas é um pouco preocupante, foi o artigo 5º, onde impõe que o prefeito poderá fazer remanejamento por decreto. De todo, o projeto não é ruim, o projeto é bom, nós temos que defender o projeto. Esse vereador se posiciona aqui quando alguma situação não é de encontro aos interesses da cidade. Como eu tive oportunidade de criticar com bastante veemência a recente lei sancionada, a Lei 7594, barra 2017, que mudou as alíquotas do ISS, onde houve um compromisso, inclusive, do secretário de governo, que haveria um veto ao inciso 4º do artigo 19. Houve um compromisso perante alguns servidores da Secretaria de Fazenda, e isso não ocorreu. Ali, sim, ali não trabalhou na qualidade, na eficiência, simplesmente aumentou a carga tributária sem um devido estudo na qualidade da arrecadação tributária. O que deveria, sim, esse aqui é o mais importante, trabalhar na qualidade do serviço da fazenda, para você realmente cobrar aqueles que devem com qualidade. Como também precisa, lá na Secretaria de Gestão, fazer um grande aperfeiçoamento no serviço de informática, para que nós sabemos e tenhamos dados concretos da folha de pagamento do município, que precisa passar por uma auditoria preventiva. Então, não cabe, simplesmente, esse plenário somente aumentar a carga tributária. Nós temos que ajudar o governo a alertar nos pontos negativos e reconhecer que o projeto é de grande valia. Não podemos, simplesmente, vir à tribuna e dizer que a cidade está se endividando. Dívida é necessário até para continuar a gestão da cidade. Mas, veja, o município só vai pagar daqui a 24 meses. Qual a instituição bancária dos bancos privados que tem no país que vai se submeter a esse tipo de financiamento? Obviamente que o financiamento oportunizado pelo BNDES é de grande valia e este vereador se posiciona ao crescimento, a qualidade do serviço da cidade se posiciona favorável ao projeto. Muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem. Pela ordem. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aqui nos acompanha ao vivo pela TV Câmara. Venho aqui falar onde presidi as comissões especiais de estudo que trata sobre a questão do PEMAT, aonde me posicionei favoravelmente, que vejo o crescimento dentro do município de Guarulhos. Tratamos com demais vereadores dessa casa, aonde levou ao entendimento a importância dessas tecnologias para o município de Guarulhos. Projeto esse que trata sobre a melhoria da arrecadação no município, que é muito importante para a cidade, tratando até mesmo pelas questões das empresas e de outros segmentos do município. O melhor controle sobre os gastos públicos também que é importante ser tratado e ser pautada sobre essa questão. Então, não poderia deixar de pontuar aqui o meu posicionamento tendo em vista um projeto tão importante para o município de Guarulhos. Investimentos esse que traz avanço para a cidade. E quando eu falo, não é somente pela Secretaria da Fazenda, mas sim por toda a administração pública. Falando pela educação, propriamente dito pela saúde e demais secretarias. Os avanços tecnológicos hoje estão presentes. E nós vemos hoje na cidade de Guarulhos a falta de investimentos desse que traz o atraso, traz o regresso de uma cidade tão importante como a cidade de Guarulhos, hoje totalizando com 1 milhão e 400 mil habitantes. Então, vejo o projeto este importante ser pautado e ser falado sobre a questão do PEMAT e demos o parecer favorável a esse projeto. Queria parabenizar a atitude dos vereadores que se colocaram à disposição de estar presente a esse projeto. Obrigado, vereador Moreira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Genilda, com a palavra. Senhor presidente, eu também vou votar favorável a esse pedido, mas eu queria registrar uma coisa para que todo mundo que nunca participou de uma gestão saiba como é que o processo funciona. Para você conseguir um financiamento desse no BNDES, a prefeitura leva de 4 a 5 anos para conseguir autorização para esse tipo de investimento e de empréstimo. Então, seria muito contraditório da minha parte votar contra, já que esse empréstimo que hoje está sendo possibilitado da prefeitura fazer e pedir para essa casa autorizar, é resultado de um processo da herança maldita que o meu governo deixou no partido e a gente levou 5 anos para conseguir esse empréstimo e essa é mais uma herança, como foi a herança dos prédinhos, como foi a herança do outro equipamento habitacional que vamos entregar nos próximos dias, como foi a herança da UPA Paulista, essa herança também desse empréstimo do BNDES que iniciou no governo nosso, seria muito incoerência ou contradição essa vereadora aqui agora votar contrário. Vou votar favorável, mas quero registrar que esse é mais um presente da herança maldita do governo do PT. Pela hora, senhor presidente, para discutir. Pela hora, vereadora Janete. Em primeiro lugar... A senhora vai discutir o projeto? É, discutir. Para discutir. Em primeiro lugar, o governo justifica a utilização desses 96 milhões em um plano municipal de Guarulhos com ações de modernização, modernização tecnológica. Ninguém vai ser contra. E eu quero deixar bem claro, como disse a vereadora Genilda, que esse é um processo que vem de anteriormente, mas a questão não é isso. A questão fundamental, para mim, é que a comissão, ela modifica o artigo 2, limitando o uso de onde vai ser o empréstimo. Aceita que seja do fundo de participação do município e da UICMS. Muito bem, eu concordo. Mas eu gostaria de perguntar à comissão, porque no artigo 5º, no final do artigo 5º, diz o seguinte, o chefe do executivo fica autorizado a abrir por decreto créditos especiais e, caso necessário, promover alterações na lei de diretrizes orçamentárias e planos plurianuais. Ora, se veio recentemente a lei orçamentária e também o plano plurianual, por que eu quero questionar a comissão, por que da carta branca de mudar agora, quando nós vamos fechar essa discussão no dia 5? Está nesse momento, nesse momento, nós estamos discutindo o PPA, que é o plano plurianual, e estamos discutindo a lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu solicito, tendo em vista que nós estamos fazendo agora essa discussão, não é correto a gente deixar esse enunciado, porque se nós já estivéssemos, vereador Paulo Roberto Secnato, se nós já estivéssemos aprovado o PPA e tivéssemos aprovado a lei de diretrizes orçamentárias, estava correto, tinha que modificar porque já está aprovado, mas está em curso agora. Então, eu gostaria, senhor presidente, que as comissões que aprovaram esse projeto, já deixo bem claro que eu não sou contra, eu só quero me posicionar pedindo esclarecimento, porque ainda em curso a votação da LDO e a votação do PPA, nós vamos autorizar, aprovar uma lei que vai mudar. Então, eu quero pedir esclarecimento, senhor presidente, porque, em princípio, eu voto a favor do empréstimo, eu não sou contra, eu só sou contra esse enunciado final do artigo 5º, que, como eu já expliquei, deixa muito aberto o que ainda a gente está discutindo. Será que o governo vai mandar para a gente um substitutivo geral do plano no apagar das luzes? Eu quero saber disso agora e eu quero saber, pergunto, senhor presidente, a comissão que deu parecer, porque só mudou o artigo 2 e deixou em aberto, aberto o artigo 5º, que, a meu ver, é perigoso, tendo em vista que ainda estamos discutindo. Por isso, senhor presidente, eu gostaria que houvesse esclarecimento, nada contra ao projeto do empréstimo, mas essa questão de cartas brancas, numa questão que nós ainda estamos em processo de discussão, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, vereadores, boa tarde. Para discutir. Para discutir, senhor presidente. Palavra. Senhor presidente, eu vi o projeto PEMAT, na realidade, é um projeto audacioso, nós vemos aí vários setores da prefeitura que hoje travam os seus sistemas, eu quero acreditar que realmente vai mudar, e é um projeto que vem do BNDES. Na realidade, é a primeira vez que eu vejo um projeto dessa envergadura na cidade de Guarulhos, BNDES. Eu não estou me lembrando de outro projeto. Teve? Teve, vereador? Foi da minha época? Sério? Sério? Eu não me lembro. Eu me lembro só daquele lá de Cuba. Aquele eu não me lembro. Lá da plataforma, 50 bilhões de reais. Mas é brincadeira à parte, vereador. Mas na realidade, o que eu queria dizer é que esse projeto do PEMAT, ele é um projeto audacioso, são dois anos, se eu não me engano, de carência para ser pago. A gente, eu vi o artigo 5º, nós discutimos isso na reunião, onde o presidente foi o Wesley Casaforte, não sei onde o Wesley está aqui. A gente tem que dar agilidade, não é isso, vereador? Para a prefeitura, vereador Lauri, para a prefeitura poder implementar isso. Na realidade, hoje, o sistema todo da prefeitura tem que ser integrado. Eu acredito que um dia nós, vereadores, e até o prefeito municipal, principalmente ele, vereador Eduardo Carneiro, vai olhar no celular e vai saber o raio-x da prefeitura. Nós temos as informações que só a Secretaria da Educação, presidente, para trocar os computadores, o sistema de computadores, Luiz da Sede, de toda a rede, são cerca de 25 milhões só de equipamentos. Os equipamentos estão obsoletos na Secretaria da Educação. Os equipamentos são obsoletos na Secretaria da Educação. Os equipamentos em todos os setores estão obsoletos. E precisamos usar uma verba do governo federal, aproveitar os projetos federais que tem no nosso governo federal, o município de Guarulhos está avançando nesse sentido. E eu quero realmente que mude as coisas mesmo para melhor. Porque quem sofre com isso são os mais de 25 mil funcionários públicos da cidade de Guarulhos. E o PEMAT tem até oito anos para ser implementado. O que vai acontecer? Cada vez que se avançar, vamos dizer, para uma linguagem até técnica, uma linguagem de construtora, vai ter suas medições, vereador de Milso. E aí o dinheiro vai ser liberado, vereador Geraldo. Então, o que a prefeitura está fazendo? Está fazendo uma inovação. Na realidade, é um dinheiro barato, porque é o BNDES, é um dinheiro nosso, um dinheiro da própria população, que vai ser usado para a população, para a prefeitura de Guarulhos. O dinheiro que a gente paga hoje de empréstimos, de bancos, por exemplo, o Banco Pontual, é uma fortuna. O juros é caríssimo, que vem de trás. São vários bancos que nós temos aí, é uma dívida enorme. Eu digo nós, cidade de Guarulhos. Agora, vereador Alves Cláudio da Força. O momento que a gente tem uma oportunidade de apresentar um projeto para o governo federal, o projeto, vereador João Barbosa, audacioso, onde a prefeitura vai renovar todo o sistema, que isso é uma coisa que é clara hoje em dia. A Secretaria de Finanças, o secretário Peterson, conversando um dia desses, ou aqui na audiência pública, ele mesmo falou, a gente acaba deixando de arrecadar dinheiro porque a gente não tem as informações dos cruzamentos dos impostos do ISS, do ICMS, do IPTU, da taxa de fiscalização. Então, são vários impostos que têm que ser cruzados, têm que ser rápidos. Se trava a folha de pagamento, se trava o pagamento dos fornecedores, se tragam os recebimentos que são espalhados pelo sistema financeiro. Então, nada mais fácil, nada mais justo do que essa Câmara dar esse voto de confiança para a prefeitura de Guarulhos, para provar esse pemate, que realmente eu vejo que vai ser bom para o nosso sistema. Agora, aproveitando, Sr. Presidente, dizer que Jesus abençoe a todos, né, Sr. Presidente? Todos nós aqui, que Jesus abençoe a nossa semana, que a nossa semana seja uma semana maravilhosa. Que Jesus do céu é maravilhoso. Que Jesus aqui na Terra pode ir para a Terra abaixo. Viu, Sr. Presidente? Eu queria dizer para o senhor que o Sol nasce para todos, nascer, nascer para todos, né? E a gente está aí observando bastante essas situações, Sr. Presidente. Eu quero realmente que tudo dê certo durante essa semana, para que essa Câmara seja uma Câmara sempre maravilhosa, não tenha problemas nenhum, vereador de Milso, né? É, porque Jesus, se você não faz uma oração, uma oração de coração, essa oração pode reverter ao contrário. E aí pode dar grandes problemas, né? Então você tem que estar sempre com o coração livre, João Darcio. Coração tranquilo, né, para fazer uma grande oração, porque não se brinca com Jesus. Não se brinca com Jesus. Não pode. Não pode brincar com Jesus, vereador Lauri. Se brincar com o vereador Jesus, né, pode ser que essa Câmara aqui vire de ponta a cabeça, né? Porque nós temos que ter muita sabedoria, né? Temos que ter paciência, temos que saber o momento certo das coisas. Não é isso, dona Maria? E a gente vê que muitas pessoas ficam brincando com essas coisas. Não pode, né? Eu estou aqui à disposição, senhor presidente. Quero realmente que Jesus abençoe todo mundo, né? Só que, vereador Marcelo Seminaldo, eu ainda não consegui conversar com Jesus. E não quero. Converso com Jesus todos os dias, né? Mas nos últimos três, quatro dias, está difícil a conversa. Mas vamos seguir em frente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que nós temos que colocar a mão aí e ajudar a Prefeitura de Guarulhos, ajudar a Câmara, o vereador-geral Celestino, para que tenha paz nessa Câmara. Para que tenha paz. Porque está próximo dessa Câmara não ter paz. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Tendo em vista que o presente projeto trata de matéria orçamentária, deverá seguir o rito estipulado pelo artigo 259 do Regimento Interno, que disciplina a votação primeiramente do projeto e, em seguida, a votação das alterações, seguindo a ordem de apresentação. Em votação, primeiramente, o projeto. Solicita aos senhores vereadores que iniciam os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Eduardo Soltur vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vereador João Barbosa vota sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa vota sim. Vereador Ramos da padaria vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Romildo, senhor presidente, vota sim. Vereador Romildo Santos vota sim. Vereador Sérgio Magno, sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. senhor presidente vereador João Drache vota sim senhor presidente, eu gostaria de votar sim em geral tem votação vereadora sim, eu voto sim, mas eu queria fazer aquela ressalva do artigo 5º vereadora Jarete vota sim pela hora presidente voto sim vereadora Cássio Portela vota sim encerrada a votação, aprovado em votação a emenda modificativa número 1, solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico está em votação vereador vereador Eduardo Carneiro está em votação voto sim senhor presidente vereador Wesley Casaforte vota sim voto sim senhor presidente vereador Eduardo Carneiro vota sim vereador João Barbosa vota sim senhor presidente vereador João Barbosa vota sim vereador Ramos vota sim Cássio Portela vota sim vereadora Cássio Portela vota sim André Alves vota sim vereador André vota sim vereador João Drache sim vereador Pastor Anistaldo vereador Tiago Surfista vereador Edmilson Souza vereador Agenilda Bernardes vereador Marcelo Seminaldo encerrada a votação aprovada modifique-se encaminha-se a ordem do dia da próxima sessão suspendo os trabalhos por 10 minutos Boa tarde o presidente da casa vereador Eduardo Soltur suspendeu a sessão extraordinária por 10 minutos nessa sessão nessa primeira sessão extraordinária os vereadores aprovaram apenas um item os três primeiros ainda não tinham os pareceres das comissões permanentes da casa e não puderam ser votados o último item foi justamente esse financiamento essa autorização para contratação de financiamento no BNDES foi sim aprovado por unanimidade todos os vereadores presentes aqui na sessão então esse item foi aprovado em primeira discussão ainda precisa passar por mais uma votação para que de fato seja encaminhado novamente ao executivo para sanção do prefeito e a expectativa é que essa sessão mais uma sessão extraordinária aconteça ainda hoje para votar esse item em segunda discussão e talvez os três primeiros itens da pauta que não puderam ser votados porque não tinham o parecer também possam ser incluídos na pauta da próxima sessão extraordinária e a gente continua então a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania reabertos os trabalhos não havendo mais matéria a ser tratada da polícia errada a presente sessão E aí A CIDADE NO BRASIL